Aí, tudo! O Natal está chegando, está tudo no VaptVapt, muito rápido, não é? Eu estou cheia de coisa para fazer, graças a Deus! Espero que você também! Então não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho, ó o sininho, ó o sininho, ó o sininho! Para ativar as notificações para vocês saberem tudo que eu posso. Hoje eu vou fazer uma coisa assim bem rápida, que vai ser um trevo de quatro folhas. Só que meu trevo vai ser assim, de duas cores, um verde e um vermelho. Quem gosta do vermelho, gosta do vermelho. Quem gosta do verde, gosta do verde, não é? É isso aí! Quem quiser o molde, acessa o meu zap, tá? Ou acessa a minha página, atelier Cláudia Velasco, eu tenho um grupo lá. Se cadastra lá, que vocês vão receber sempre que eu fizer um molde novo, vou postar lá por uma semana. Aí depois, ó, uuuuh, só no caderno de molde, tá bom? Então, vamos agora ao passo a passo. Quer saber como é que vai ser esse trevo de quatro folhas? Então vem, pra o dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite, pra quem é da noite. Beleza, cláudia, relaxa, apresentando pra mais um passo a passo. Bem, decidi fazer uma coisa bem rápida, ó. Vou fazer um pegador de panela quente, trevo, natal, tá? Manta. Essa é a R2, você pode fazer com a R1. Já foi pro ferro, ó. Já coloquei, já adesivei. Quem não sabe adesivar, dá uma olhadinha nos meus cards. Ou aqui em cima, ou na tela final, que vai ter como colocar a manta no tecido, tá bom? É... Vou fazer um quilte rápido aqui. Nada assim de muito frufru, porque eu quero um trabalho rápido pra Natal. Então não vou ficar perdendo muito tempo fazendo... Fazendo coisa não, tá? Que a gente precisa produzir pro Natal. Então vamos lá, ó. Vou escolher aqui, ó, uma diagonal qualquer aqui. E vou passar aqui, ó. Esse aqui é lápis, não é caneta. Canetinha que apaga, tá? É o lápis, ó. Estou sem a canetinha. Quem não tem cão, a gente caça com gato. Tô fazendo aqui a linha de 4 em 4 centímetros. Gente, quem quiser esse molde aqui, tá? Ele é maior do que uma folha 4, tá? Ele vai ter que ser impresso numa folha A3. Eu vou deixar disponível no meu WhatsApp e no meu Facebook. Tá? Já está com as medidas aqui, ó. Certinho, bonitinho. Tá bom? Isso é pra quem me segue. Quem não me segue, só vai ter esse molde se adquirir o caderno de molde. Tá? Mas esse molde aqui vai demorar um pouquinho a chegar, ó. Então, vou passar aqui, ó. O ponto reto. Se você quiser fazer nos dois sentidos, você faz. Se você não quiser fazer, você pode fazer num sentido só. Nesse sentido aí. Ou você pode fazer. Você fez assim, agora você faz assim, ó. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá? Então, vou pra máquina e já mostro pra vocês. O outro lado, gente, eu não tenho roll, roll, roll. Eu acho que eu não tenho roll, roll, roll o suficiente pra botar aqui. Então, eu vou botar um vermelho, que você pode usar tanto de um lado quanto do outro, tá? Vou colocar um vermelho depois. Então, eu vou fazer isso aqui e já volto. Bem, turma, ó. Eu fiz, né? Cortei. Aqui, ó. Agora, eu desenhei e passei uma linha em volta, tá? Porque eu não vou colocar viés. Eu vou fazer esse contorno que tá aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou colocar a parte de trás. Vamos colocar esse aqui, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer? Cortar aqui um quadrado aqui, ó. Da tesoura mesmo, gente. Não precisa ser certinho, não. Porque é esse tamanho aqui que a gente vai precisar, ó. Esse tamanho que tá aqui, ó. Tá? Do trevo. Então, podemos cortar aqui, qualquer tamanho aqui, ó. Ó. Aqui em volta, ou até um pouquinho menor. Tanto faz. Ó. Gente, olha só. Quando vocês costurarem aqui, ó. É... Coloca aqui a linha... A linha que você quer aqui dentro. Cor verde mesmo, tá? Eu coloquei branca, mas vocês têm que colocar uma linha que não apareça aqui, tá? E aqui no fundo, vocês têm que colocar uma linha que apareça. Como eu não fiz isso, eu não percebi que essa... A bobina tava com a linha branca. Eu peguei uma caneta, tá? E passei aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Direito com direito. Ó. E vou costurar em cima aqui, deixando um pedaço pra eu poder desvirar, tá? Vou deixar aqui um pedaço aqui, ó. Pra poder desvirar isso aqui. É meio complicado, mas vai dar certo. Tá bom? Então, vamos lá. Passando em cima da linha e deixando uma abertura, mais ou menos, ó. De três dedos. Ó, passei, tá vendo? Passei a linha. Agora, eu vou chegar aqui, ó. Gente, você corta com meio centímetro aqui, ó. De distância. Só que quando chegar aqui nessas curvinhas aqui, você vai ter que dar uma entradinha. Ou você vem com a tesoura de picotar. A minha tá um pouco cega, ó. Ou você vem com a tesoura de picotar e faz o corte, ó. Ó, tá? Pra ajudar na hora que a gente for desvirar isso aqui. Tá vendo? Turma, deixa de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Ó. Aqui eu vou deixar um pedaço maior. Na hora de dobrar, não ficar difícil. Pronto. Fiz isso, gente. Tem que chegar aqui, ó, nesses cantos aqui, ó. E aprofundar até a linha, ó. Tem que ir até a linha, porque senão, na hora da gente desvirar, vai ficar repuxando. Ó, tem que tirar, ó. Tá? Pra não ficar repuxando na hora. Esses bicos aqui, ó. Tá? Nós vamos desvirar agora. Pegar aqui, ó. E puxar tudo isso aqui por esse buraquinho aqui, ó. Fazer mágica. Mas é assim mesmo. Você pega a parte mais longe que você puder, ó. E vai desvirar tudo isso por esse buraquinho aqui que a gente deixou. Pronto, gente, ó. Agora, o que você vai fazer? Pegar um pauzinho que não tem a ponta. Tá? Pra ajudar aqui, ó. A desvirar isso tudinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. É o caule. Aqui, ó. Você tem que puxar esse caule aqui, ó. Ó. Se você fizer isso com a tesoura, gente, vocês vão romper a costura. Aí. Agora, nós vamos pro ferro. Vamos dar uma passada. E vamos, gente, fechar aqui, ó. Ó. Tá tudo isso pra dentro aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. E volta aqui, gente. Depois que a gente bateu no ferro, em volta aqui, ó. A gente passa uma costura pra segurar. Tá certo? Ó. Fechar aqui direitinho. Aí, nós temos um trevo de quatro folhas. Ó. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que vai ficar bonitinho. A correria em grande. Então, não posso perder tempo. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho. Sininho. Ó. Sininho. Pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Gente, Natal tá chegando, não é? Então, vamos nos divertir. Porque a pandemia, ó. Tá indo embora. Então, esse ano, vamos poder nos reunir com nossos familiares. E comemorar o Natal e o Ano Novo. Então, nada mais, nada menos do que deixar a sua mesa linda, linda, linda. Com esse suporte de panela verde. Rápido, fácil e útil. Não é? Então, olha só como é que ficou o meu trevo. O trevo vermelho? É. Você quer um trevo vermelho? Então, você pode ter. Mas você quer um trevo verde? Também pode. Ó. Verde e vermelho. Gostaram? Podia ser verde e verde, né? Mas a realidade é que eu não tinha outro verde. Ha, ha, ha. Então, você quer fazer? Faça os dois lados verde. Porque trevo é verde. E dá mais com quatro folhas para dar muita sorte. Gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like e tocar o sininho para te dar as notificações. Me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Zap. Quer esse molde? Quer? Então, é só acessar a minha página no Facebook ou o meu link, né? Tá aqui embaixo. Todo link do Facebook ou o meu Zap. Estou aqui embaixo para vocês pegarem o molde desse aqui, ó. Desse trevo aqui, tá certo? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui. Beijo, amor. Um beijo lindo no coração de todos vocês.